Fique à vontade Fique à vontade Vamos bater na palma da mão pra ficar com você E aí? Fique à vontade Dá pra saber Que é verdade Dá pra saber Que é de mentira Dá pra saber Que é falsidade Dá pra saber Dá pra saber Quem tá contigo Dá pra saber Quem é bonito Dá pra saber Que é de maldade Dá pra saber Se é carenta Se é paixão Se é parceiro Se é irmão Hoje o dia tem que tá ali pra acompanhar Seu caro branco Tá ali pra levantar E se eu chorar Tem que tá ali Pra me fazer sorrir Pra me fazer sorrir Dá pra saber Qual é Da parada Dá pra saber Se é curar Se é coisa errada Por fora Dá pra saber Se for ingrato Pego no ato Tem que se ligar Palma da mão Palma da mão Vem, vem aí Dá pra saber Dá pra saber Quem é de verdade Dá pra saber Quem é de mentira Dá pra saber Quem é falsidade Dá pra saber Quem tá contigo Quem tá contigo Dá pra saber Quem é amigo Dá pra saber Tá de maldade Se é carinho Se é careto Se é parceiro Se é parceiro Se é irmão Se é parceiro Então tenho saudade Pra acompanhar Se eu cair Tem que unt boil Se eu caz E se eu chorar Tem que tá ali Pra fazer sorrir Pra me fazer sorrir E qual é da parada? Dá pra saber se é fugada, se é coisa errada por fora Dá pra saber se for ingrato, pego do ato Tem que se ligar porque às vezes tem um pós-me no prato E se eu chorar tem que estar ali Pra me fazer sorrir, pra me fazer sorrir E qual é da parada? Dá pra saber se é fugada, se é coisa errada por fora Dá pra saber se for ingrato, pego do ato Tem que se ligar porque às vezes tem um pós-me no prato Mumu, te amo, mulher Dê'á-dá-dá 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 Bom!